Olá, amados, aqui é o Hermo Renato, Pai Seu Jesus, estamos aqui de volta no canal Hora Teológica para mais um Dica de Leitura e para mais uma dica de vídeo daquela série Editoras. Hoje nós vamos com uma editora interessante, uma editora arminiana, uma editora de viés pentecostal, e com belas obras aqui, com boas novidades aparecendo, mas antes daquela curtida no canal, continuando naquela força, porque nós vamos sempre falando e lembrando que o nosso alcance, a nossa limitação por parte do YouTube tem dificultado o nosso trabalho às vezes, e nós contamos com os irmãos a colaboração, a cooperação para que haja essa divulgação das redes sociais, nos grupos, no Facebook, Telegram, Instagram, como os irmãos desejarem, ok? Para alavancar e ajudar o nosso canal com aquela força. Não deixa de acionar o sininho das notificações para que você sempre seja avisado e notificado dos novos vídeos de trabalho do nosso projeto, do nosso canal, ok? Vamos começar aqui, vamos ser breves, temos 5 dicas de leitura aqui, hoje nós vamos começar com a editora Carisma, ok? Quem conhece, tem belas obras aqui, bons trabalhos, tem sido divulgado trabalhos de linha arminiana. Quem está acompanhando, nós estamos fazendo um apanhado de várias editoras, já fizemos Cultura Cristã, Editora Vida, CPAD, nós estamos sempre alternando, ok? Para começar, irmãos, olha só, esse livraço, já tem várias resenhas no YouTube aí, mas nunca é demais falar sobre essa obra belíssima do David Allen, Por Quem Cristo Morreu. Ele vai falar sobre um dos pontos do arminianismo clássico, que é a expiação. Ele vai falar aqui, vou ser bastante breve, porque o sumário é enorme, é um livraço, tá? Ele vai tratar aqui sobre a extensão da expiação em várias eras da igreja. Então, vários homens de Deus falando sobre isso, qual o posicionamento deles em relação a esse ponto. Ele vai falar aqui sobre os pais da igreja, o que é Agostinho, João Crisóstomo, Celula Alexandria, Teodoro de Mopsuestia, Origenes, o que eles falaram acerca da expiação. Ele vai para a área medieval, o período da Escolarca, Tomás de Aquino, Pedro Lombardo. Ele vai para o período da Reforma e daí por diante. Várias eras da igreja, vários homens de Deus, até a era do Modernismo, o período contemporâneo da igreja. Você vai encontrar aqui homens falando sobre a expiação. Qual é o posicionamento de cada um deles? A obra é belíssima, riquíssima. Só para ter uma ideia, irmãos, quantas páginas ela tem? 926 páginas. Não, tem mais. 927 páginas, ok? Aí, ó. Capa dura, para quem gosta. O livro mais resistente. Esse livro aqui, basicamente, foi um dos primeiros que a Carisma começou a lançar. Que é isso aqui, ó. Sobre a cessação do carismata. Do Jan Rutven. Vai falar sobre o quê? Sobre cessação dos dons. Nós sabemos muito bem que tem vários posicionamentos de algumas igrejas na questão da cessação dos dons. Como é vista a questão que os dons cessaram? Alguns dons cessaram? Qual os dons que continuaram? Os dons que tiveram evidência no período apostólico por causa dos sinais, dos sinais do apostolado, dos sinais da pregação apostólica. E depois foi crido e pregado aqui, há certas vezes, levantado essa tese de que alguns dons desapareceram. Alguns pensam, os mais radicais, pensam que todos os dons sobrenaturais desapareceram. Então, aqui ele vai tratar. Esse Jan Rutven vai refutar o posicionamento aqui do Warfield. Warfield, do Benjamin Warfield, que bateu muito nessa tecla em questão da cessação dos dons. E nós vemos muito hoje também muitos posicionamentos em relação a isso. Aqui, só o capítulo de introdução. A polêmica de Warfield sobre milagres pós-bíblicos. Uma crítica teológica e bíblica do cessacionismo de Benjamin Warfield. E depois vem o resumo e conclusões. Nós temos aqui 184, não tem mais. Evidência do Espírito em Atos, o dom espiritual do apostolado também. Os dons funcionais de Efésios. E aí nós temos 301 páginas. Esse livro aqui, hoje, você encontra com bastante dificuldade. Porque como é um livro antigo, não teve uma reedição. Talvez tenha. E depois eu vou deixar o link abaixo aqui do vídeo, na descrição. Porque fizemos uma pesquisa e está muito difícil realmente de encontrar, irmão Silvio. Mas nós encontramos aqui uma fonte que vocês podem conseguir essa obra aqui, belíssima, para pesquisa. E agora nós vamos entrar nos três últimos livros de questão de debates, de posições diferentes. Arminiano, calvinista, católico. Sobre um tema específico. Para começar, esse aqui. Apostasia em Hebreus. Do Herbert Bateman 4, que é o editor. Porque aí tem quatro teólogos aqui debatendo sobre a questão da apostasia. Principalmente ali no capítulo 6, quando vai falar sobre aqueles que abandonam, no caso, a fé e tal. Que expõem o Cristo à ignomínia. Que não tem como serem renovados novamente. Então esse ponto aqui é muito polêmico, muito interessante. Ele vai tratar aqui, ó. Aqui você tem dois calvinistas e dois arminianos, tá? Você tem aqui o Grant Osborne, o Bade Funning, o Gareth Cockery e o Randall Gleason falando sobre esse posicionamento. Deixa eu ver quantas páginas tem. Posso ver a advertência para ouvir. A advertência para obedecer. A perspectiva arminiana clássica. A perspectiva calvinista clássica. A resposta arminiana wesleana. A perspectiva calvinista clássica. Calvinista moderada. Arminiana clássica. Arminiana wesleana. Você tem aqui, ó. 197 páginas. Um livraço, hein? Quarta dica. Esse parece muito com o primeiro que eu mostrei por quem Cristo morreu. Só que esse aqui é diferente porque esse livro aqui é em forma de debate. E, por exemplo, o editor, no caso aqui, os editores, o Andrew Nesley e Mark Snodberger, né? Eles vão colocar três posicionamentos aqui e três debatedores falando sobre a extensão. Um argumentando e refutando a posição do outro. Isso aqui, ó. A extensão da expiação em debate. Também sobre a expiação. Mas aqui em forma de debate. Como se esses autores estivessem a mesa frente a frente e refutando um ao outro. Aqui, ó. Capítulo primeiro. O ponto de vista da expiação definida. O dois. O ponto de vista da expiação ilimitada. O capítulo três. O ponto de vista nas múltiplas intenções da expiação. Ainda tem isso, né? Muitas pessoas não conhecem. Eu também não conheci até ver esse livro. Tem que eu ver a conclusão. São 314 páginas. Aqui, ó. Isso aqui é fácil. Dá pra você ver mais ou menos do que se trata. Pra quem gosta de debate, refutando, apresentando seus pontos fortes. Os pontos falhos de cada posição. Até porque a teologia, na cada posição humana, de cada vertente teológica. Então, ó. Lá é uma dica aí. E esse último aqui também não deixa de ser uma questão de debate. Um livro que fez muito sucesso, tá? Eu já vi até calvinistas falando sobre esse livro. Eu já vi até realmente falando bem desse livro, tá, gente? Porque não é uma... Por ser uma editora de viés arminiano, ela coloca também, deixa muito à vantagem a posição calvinista. Então, aí, tá apresentado. Só que aqui é diferente. O Shad Owen Brand, que é o editor, ele vai colocar um calvinista, um arminiano clássico, um católico e um... Vou lembrar da posição que tá aqui. Ah, Jesus. Me fugiu aqui da memória, mas eu vou lembrar. Esse aqui, ó. Batismo no Espírito Santo. Um debate entre tradições. Ok? Lembrei. Um carismático, um católico, um calvinista e um arminiano. Não posso esquecer disso não, né? Então, aqui também é interessante. Mesma coisa, o mesmo funcionamento. Um apresenta a ideia da sua posição, da sua vertente, né? E os outros vão refutando. Um refutando o outro. Um apresenta a sua ideia e vai ter que refutar os outros três. Não, é um livraço. Bom, a introdução do Espírito Santo, o batismo, o Espírito Santo da igreja hoje. O capítulo 1, o batismo do Espírito Santo com a promessa do Pai. Perspectiva reformada. Aí depois vem a perspectiva pentecostal, no caso arminiana. Depois vem a perspectiva carismática, dimensional. E o capítulo 4, a perspectiva wesleana. Já tinha essa. Tinha a wesleana também. São cinco vertentes aqui. E o capítulo 5 vem a posição da perspectiva católica romana. A mesma coisa. Um apresenta, os outros quatro refutam e apresentam as suas. Bom, que livraço. Aí vem. Qual o batismo? Evidência. A evidência são línguas? A evidência do batismo é o quê? É uma vida devotada a Deus? Uma vida transformada, piedosa? Não existe evidência? O que é o batismo para o Espírito Santo? É a posição de atos dos apóstolos 2? Ou é uma outra posição que é apresentada aqui? Então tem vários posicionamentos diferentes aqui que você vai realmente aprender. E vai pesquisar, vai mais a fundo e entender realmente o que cada um pensa. Essa obra aqui tem quatrocentas. Quatrocentas e quinze páginas. Ok, irmãos? Dica aqui. Não esquecendo que vai estar no link abaixo na descrição do vídeo aqui. Todas as fontes para você conseguir essas obras aqui com um preço bem acessível. A gente fez uma pesquisa, um apanhado. E onde a gente conseguiu mais em conta, está aqui no link da descrição. Ok? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.